Maristela, primeiro, boa tarde, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Poder vir aqui dar minha cara a tapa, porque quem não deve, não teve. Isso, pra gente bater um papo. Bom, o contexto é esse. Há um disse-me-disse no Facebook, provocado pelo Celso Javes. Então, pra gente entender isso um pouco melhor, e por uma questão de justiça, o que ele disse já está registrado. O que você dirá é o que vai ficar registrado agora. Primeiro, você foi esposa do Celso Javes, é isso? Fui, conheço o Celso desde os 9 anos de idade. Minha avó era a vizinha da mãe dele, a gente brincava junto, inclusive. Nessa época eu morava no interior, né? E até ele me paquerava, vamos dizer assim. E meu avô era amigo do avô dele, vem de muitos anos. Vocês foram casados por quanto tempo? A gente foi casado por quase 10 anos, né? E estão separados há quanto tempo? Ah, 12, 13 anos. Foi em 97, eu tenho aqui a separação, né? Na separação tem até a guarda das meninas, que eles são mais de idade. E essa relação gerou frutos que são... Camila James, que mora comigo, 23 anos, e Carolina, 19 anos, que mora com ele. Ah, certo, então vocês têm duas filhas. Sim. Beleza. Posto isto, vemos que há uma família que, na verdade, cada um seguiu o seu lado e continuou. No entanto, agora, por conta, percebo, de um contexto político, ele acaba envolvendo novamente o seu nome. Sim. E nesse momento ele acusa, entre outras coisas, de que você se apresenta como uma falsa médica psicóloga. E que isso é ilegal, é uma prática criminosa, enfim. Você certamente tomou ciência de tudo isso. Sim. E está aqui para falar, o que você tem a dizer sobre isso? Você é psicóloga? Não. Você tem formação profissional em quê? Médico, para começar, é CRM, psicóloga é CRP. Não se confunde as coisas. Psicólogo não é médico, né? Psicólogo não pode escrever receitas, não pode... Isso que ele pode fazer é só o psiquiatra, né? Psicólogo só faz orientações. Eu tenho extensão universitária em psicologia, eu tenho diploma em minha casa, tá? Está lá pelo MEC. E eu agora, recente aí, eu também sou agora psicoterapeuta holística, tenho aqui a minha carteirinha com o meu CRT, né? Que prova que eu sou uma terapeuta. Deixa eu te perguntar, extensão universitária em psicologia te permite fazer profissionalmente o quê? Ela é para um conhecimento em psicologia, que eu gosto muito da área, né? Eu tenho 2.500 horas de psicologia em diploma, né? E certificados, de minto, né? E certificados, dá em torno disso. Mas, assim, eu gosto muito da área e ela me dá. Eu posso fazer palestras, eu posso... Se eu tiver estudar psicologia, ela vai agregar aquilo que eu já estudei, né? Inclusive, vem notas no comissão certificados, né? Se você não fizer as provas do redinho, você não recebe certificado, que é aprovado pelo MEC. E você hoje ministra palestras? Sim, fiz muitas palestras, fiz um de combate a abuso sexual na infância e adolescência. Até um projeto do vereador Neninho, que eu pedi para ele, porque eu me doí pela causa. Eu tenho estudado bastante sobre isso e tenho visto que a cada 15 segundos uma criança é abusada no Brasil. não só sexualmente, mas em negligência, também tem maus tratos, a gente também tem... Ai, como que chama? Tem um nome que fala, inclusive... Mas enquanto você não lembra o nome, eu te pergunto. Você tem ministrado palestras? Sim. Mas você tem acessado prontuários? Nossa, nunca. Quero ver algum com a minha assinatura. Você tem consultório com o psicólogo? Nenhum, hoje eu tive... Dá atendimento em algum lugar com o psicólogo? Não, não, não. Agora, com a psicoterapia holística, eu posso montar um espaço terapêutico. Isso daí eu posso fazer, isso aí eu vou fazer. Então você faz, você ministra palestras voltadas para o abuso da criança e do adolescente e pode agora fazer algumas atividades voltadas para essa questão holística. Isso. Então a questão da psicóloga, na postagem do Celso Jair, ele cita, ele dá como referência uma postagem no YouTube, um vídeo em que no discurso de palanque eleitoral, como candidata vereadora, você, ali naquele calor do discurso, diz que é psicóloga. Aquele contexto ali, por que você disse aquilo? Na época eu estava já estudando psicologia, eu tenho até uma outra carteirinha aí na minha bolsa, que também está lá psicóloga, mas ela não tem CRP, nada. Eu já estava na emoção disso, de querer fazer isso, de querer ajudar as pessoas. Eu fui doutor da alegria, até ouvi ele falando para mim que eu nunca pisei no hospital de um câncer, até quando ele teve câncer, me falou que eu nem liguei para ele. Eu cuidava das crianças. O meu pai vinha de americano, um homem que ele também julga muito mal e dava cesta básica para a gente. O meu pai, que já é falecido, fez um livrinho de ouro para ajudá-lo e ajudar nós. É muita ingratidão dele. Ele falou o que está fazendo, e ele sabe que eu estou falando a verdade, ele pode até escrever no Facebook, é mentira, mas ele sabe que meu pai ajudou muito a gente com cesta básica, que a gente ficou no fundo do poço. Eu pegava a Carolina, que tinha na época dois anos, que ele também colocou no Facebook, eu ficava perambulando por aí, e eu ia de porta em porta em comércio, porque esse cara está na visita. É mentira, Celso. Que eu fazia isso, que eu te ajudava, até palhacinha eu fui para ajudar você em casa. Eu nunca fui uma mulher encostada. Eu sempre te ajudei com aquelas caixinhas surpresas, a avó ajudava, a sua mãe ajudava. É mentira, Celso. Qual é o motivo de você querer me atacar? Maristela, deixa eu te contar uma coisa. Você já tinha sido candidata a vereadora alguma vez, ou foi a primeira vez? Não, eu fui, eu me filiei, que me tevei em 2000, porque na nossa separação nós voltamos uma época. A gente voltou, ele estava já morando em Boiçocão. Mas em termos de candidatura, você já tinha sido, ou foi a primeira vez? Não, eu fui pré-candidata, que não é candidata. Nunca tinha sido, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E naquele comício em que você dizia que era psicóloga, você já tinha participado de algum outro comício, ou foi também a primeira vez? Nunca foi uma intenção assim. Foi o calor da emoção. Mas foi o primeiro comício seu? Foi, foi. Então é a primeira vez que você se candidata, e naquele vídeo é o primeiro comício que você sobe. Foi, foi. Então podemos, de alguma forma, dizer que você estava ali tomada por uma emoção. Pode ser, eu não fiz por mal, eu quero só ajudar, eu fui doutor da alegria, no hospital Sabóia, pode ir lá ter a informação, me chamar até para ser doa. Eu não tenho por que esconder, ele sabe que eu não sou assim. Uma outra pergunta, Maristela. Você foi, é assessora do vereador Hernaninho? Quem me dera. Não, nunca fui. Aliás, vou falar uma coisa. Eu nem gostava do Hernaninho, mas eu estava no palanco. Eu achava ele muito chato, já falei isso até para ele, né? E não tenho vínculo nenhum com ele. Eu participei dessa reunião que houve na Câmara Municipal. Tem sua filha nomeada lá? Como assim? Não entendo. Você tem, você não é nomeada, sua filha é nomeada? Tem alguém na sua família? Não, ninguém. Ninguém. Ninguém dele que trabalhava lá, que eu já sabia que ele tinha esse cargo, que ele como prefeito, ninguém da minha família. Nenhum tipo de vínculo com... Não, nada, nenhum. Inclusive, nossa, eu sempre, eu tenho aí, eu tenho registros na minha carteira profissional, que eu trabalhei na nutricional japonesa, a Yakulti. Ele sabe usar bem na Yakulti. Tenho muitos méritos meus, sabe? Nunca precisei ficar aí. Ele sabe disso. Quando ele teve essa agência de publicidade que ele tem, quem ajudou ele a montar fui eu. A Carolina ficava no chão enquanto eu lavava banheiro. Ou ele esquece da IFE, que é uma empresa de sons e cabos que eu arrumei esse cliente para ele, que eu tenho um agente do pé da lama. Esse foi um dos clientes que eu arrumei para ele. Eu fazia frio até o final de semana, a Carolina até esses dias falou, mãe, eu lembro disso, né? Então, não tenho, não tenho vínculo com ninguém, com nada de política. Fui candidata, passou, acabou, minha vida continua. Fiz isso por voluntariado, sou voluntária. Nas palestras que eu fui, todas as escolas que eu fui, se quiser uma relação, eu tenho porque as professoras assinavam. Você nunca se apresentou nessas palestras como psicóloga? Nunca, nunca, sempre como, sempre como extensão universitária de psicologia, que isso eu tenho. Você ganha para essas palestras? Não, mas é voluntária, não. O meu trabalho agora está sendo, porque eu, na verdade, quando eu vim para cá, que eu voltei a morar aqui, que eu morei aqui em 2020, eu vim para montar um açougue que não deu certo. Aí, quando deu certo esse açougue, eu comecei a fazer outras coisas. Maristela, no contexto da postagem do Celso Chaves... É muito triste. Inclusive em risco. Ele é farsante. Se ele também não tem nenhuma faculdade. Quem é farsante? Ele não é formado em nada. Brascuba? Eu nunca soube que ele estudou. Aí, eu sei que ele estudou. Na Pan-Americana, muitos anos atrás, que ele fazia desenho de novo artístico. E depois, ele estudou na Belas Artes de São Paulo um ano, se for dois, que foi de projetos, a desenho industrial, foi o que ele fez. Que eu saiba, ele não se formou nisso também. Mas, não me interessa se ele se formou ou não, o que ele fez da vida dele, segue a vida dele, seja feliz, sabe? Tenho um marido hoje, um marido que me trata com respeito, sou casada com ele a três, eu nunca ouvi um palavrão da boca dele. Quando ele veio na boca dele, você ouve o tempo todo, né? Sustenta a minha filha, que é filha dele também. Sustenta o neto dele, que é meu neto também. Não cobra nada. O menino tá forte, sadio, tá? Ele nunca veio ver esse neto aqui. Ele veio duas vezes ver esse neto pra trazer roupas usadas. Nunca deu nada pro Nicolas, tá? E agora, eu não sei por que que ele tá atacando desse jeito. A gente não pede nada pra ele. Nunca pedindo e não queremos nada de você, Celso. E tá aqui, Celso, a separação que você fala. Que eu, você tem a guarda das meninas, porque eu sou louca. Lembra aqui que o doutor João, da Vala da Infância Família, do Fórum de Santana, fez escrever a punho que você daria uma casa pra morar com as meninas, num prazo de seis meses, e você nunca cumpriu? Eu nunca te atormentei por causa disso e por causa de nada. Lembra aqui desse BO que você me agrediu? Que aqui você me ameaça de morte? De dois mil esse BO? Você lembra, Celso, que você pagou seis meses de sexta básica, você me agrediu? Porque você tinha uma escola chamada Infoal, lá em Boiçucana, onde eu lecionei pra você pra te ajudar mais uma vez. Fora o depósito, o Bloco Sul, que é a história do Cascário, que você vendeu pro seu exaltino no valor de cem mil reais, e eu fiquei com uma dívida no meu nome de cem mil reais, e você nunca pagou um cheque? Eu nunca te pedi nada, eu nunca te atormentei de nada. Não queira nada de mim, porque eu não quero nada de você. Eu quero que você tenha paz. E eu que eu vejo nas suas postagens, que você tá numa ira, que você tá dentro desse quarto que você tem, desse escritório, tá uma energia, uma raiva, de todos, você entendeu? Você blasfémia contra Deus o tempo todo. Para com isso, Celso, lembra das suas e das minhas filhas. Isso não vai te levar pra lugar nenhum. Maristela, é... Desculpa, gente. Não, você pode ficar à vontade, o Bloco tá aqui pra te ouvir, que esse era o compromisso que eu assumi com o próprio Celso Jair, de dar espaço a você. Obrigada. Dentro da postagem do Celso, ele questiona, num contexto de uma reunião, em que algumas autoridades, ele não cita quais, e um promotor de justiça estariam, e se esse promotor não percebeu que ali estava uma falsa médica. A que reunião ele se refere? Você participa de reuniões com o promotor de justiça? Eu participo, a partir desse momento que você passa as palestras, eu participei de duas audiências concentradas, convidadas por esse promotor. Tenho tido muitos convites pra trabalhar no Conselho Tutelar, pra as pessoas veem que eu luto pela causa, eu vou por amor, eu tenho amor no meu coração, eu não tenho raiva, eu não tenho ira, tanto que ele sabe que se eu fosse uma mulher vingativa, o que uma mulher faria se... Pergunto, você pretende processar o Celso Jair, ou vai aguardar que ele te processe, como diz aqui, denuncie o seu caso, pra que você possa se defender? Eu vou me defender das calos e deformações dele sim. Eu quero que ele prove, porque ele começou em uma delas, foi assim, me contaram, eu não vi, tá? Se eu estiver falando alguma coisa, que me desculpem. Ele postou no Face da mulher dele atual, que é Lina Ulaco, não é Lina James, como tá lá, ela não tem James no nome, ela chama Lina, ela chama Miracolina Ulaco, esse é o nome dela, e ela posta lá, esse é o marido que me defende. E ele deixa bem grande, que eu sou uma pessoa que me dá os amantes, que era o crime próprio, quem são esses amantes? Porque até então, tudo que eu consegui, foi na vertical, não foi na horizontal. Eu sou uma mulher guerreira, eu trabalhei na Iacute por 3 anos como gerente, eu liderava 300 mulheres, e saí de lá, porque infelizmente a divisão cosmética no Brasil fechou. Trabalhei com engenharia clínica, tenho todos os registros na minha carteira de trabalho, desde 97, quando a gente separou, você me ameaçou sair de casa, eu saí com a Carolina no colo, você lembra? A Carolina com 3 anos mamava, eu levei ela comigo, e você ficou com a Camila. Então eu não tenho nada para falar em relação das minhas filhas, eu não tenho... Manistela, deixa eu perguntar uma coisa para você, e a gente finaliza aqui. Não, a Camila está vindo. Sim, a sua filha, mas... A Camila está vindo muito triste, com tudo o que você está fazendo, porque ela tem 23 anos, ela é testemunha, ela mora comigo, você entendeu? Porque quando ela teve um neném, o que você fez com ela, Celso? Mudou para a casa da minha irmã. Você não foi nem ver seu neto, Celso. Você põe foto dele no colo aí, o que me dói não é isso. O que me dói em relação a sua mulher, também não é ela ser madrasta, e falar, se ela tivesse sido uma boa madrasta, feito carinho, amor, mas não, ela mandava ela lavar banheiro. Você entendeu? Ela judiou das meninas na tua cara, e você sabe disso, e você sabe que tem pessoas que sabem também disso. Celso, por favor, eu sei que você não acredita em Deus, você nunca acreditou em Deus, você é um falso profeta, você blasfémia contra Deus. Quantas vezes você falou para mim que você queria que Deus tivesse câncer, que Deus tivesse isso, você entendeu? Eu acho que é um... Pode falar, pode falar. Pode ficar à vontade. Então, eu acho que o meu rádio. Então, eu queria que você parasse, mas eu acho que depois, como eu te conheço muito bem, e de muitos anos, depois desse vídeo você não vai parar. você vai vir para cima. Bom, todo mundo está sabendo, aconteceu alguma coisa comigo, óbvio que foi você que mandou, né? Mas, Raul, por que você tem esse receio? Porque eu tenho aqui esse biode 2000 de ameaço de morte. Quando teve... Que eu fui candidata à vereadora, teve uma vez, até o falecido Pepisco aí, está sabendo, né? Que ele também ameaçou de morte uma vez, o Pepisco falou, não, não, Maristela, eu vou conversar com ele, o Celso tem gente boa, né? Até então, o Pepisco gostava muito do Celso, né? E ele me ameaçou de morte, porque eu estava sendo saindo candidata, vereadora. Eu saí para ajudar no Partido Verde, sou do Partido Verde desde o ano 2000, né? E... Atribui, e aqui eu finalizo, aqui você atribui essas denúncias que o Celso James faz agora, e citando você dessa maneira. Sinceramente, eu não sei da onde vem tanta raiva de mim, se eu nunca movi uma ação contra ele, eu tenho ações que eu vou ver contra ele, tive na época, assim, entendeu? A mulher dele chegou uma vez a proibir de eu ver minhas filhas, sabe? Isso foi um absurdo, eu tenho que ter minhas filhas escondidas, e eu tinha a faca e o queijo na mão, e eu não fazia nada, sabe? E elas sofreram, sofreram muito, e elas estão hoje sofrendo ainda, e eu não vou falar coisas tão pessoais e íntimas para não denegrir, para não... não é nem denegrir, não envolver as duas nessa sujeira que você está fazendo, e eu não estou entendendo por que você tem tanto olho de mim. Sua mãe fala que você me ama até hoje. Será que é isso, será que foi no dia que o juiz chegou para mim e falou, quer voltar com ele para casa? E eu falei, não, eu não quero mais ficar com esse homem, será que foi a partir daquele dia que você falou, eu vou me vingar dessa mulher? Porque você realmente se vingou quando você tirou minhas filhas de mim e eu não fiz nada para tê-las comigo, porque você me ameaçava, ia quebrar minhas pernas, ia me matar, e eu ficava com medo, e eu não fazia nada. Por que, Celso? Não, pai, Celso. Eu não sou louca, você entendeu? Não tenho nada de louca, nunca fui, prova um lado médico para mim, e eu fui internada e você ficou, eu tenho a prova aqui da separação, cadê, Celso, que você ficou com as meninas por causa disso? Para, Celso, vai procurar o que fazer. Você não tem uma mulher aí ao seu lado, faz ela trabalhar como eu trabalhei, de palhacinho, faz ela trabalhar de porta em porta, cartão de visita, faz essa mulher ir trabalhar, faz essa mulher te ajudar, ela te ajuda, tem certeza, Celso? Para com isso, Celso, as meninas ficam tristes, você não pensa nisso, isso por a família inteira? Onde você está com a cabeça? E eu ainda que sou a louca? Onde você está com a cabeça de fazer isso? De expor eu, expor filha, expor neto, para com isso, Celso. Não vai chegar a lugar nenhum, você é um cara inteligente, você é um cara assim, que trabalhou tanto, tão bem. E hoje você está nessa neura, nessa ira, olha, eu sinto muito, e eu vou finalizar, porque eu me arrependo muito, eu te conheci, você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, e eu sou assim, casada com um cara que é mais novo do que eu, mas ele é muito mais homem que você, porque ele sustenta a mim, a Camila, o Nico, a gente não te pede nada, ele me apoia, ele me dá carinho, coisa que você nunca fez, ao contrário, quando eu tomei Rivotril, que todo mundo toma Rivotril hoje em dia, foi na época que eu estava casada com você, que eu tive esse ritmo do pânico, e aí, eu na gravidez da Melissa, desculpa, a Melissa é minha outra filha, eu na gravidez da Carolina, tomei Rivotril sim, que não é nada de louco, qualquer um hoje toma Rivotril, aliás, já que você é um cara tão, sábio, Rivotril vende mais que por nós, o Brasil é o país que mais vende Rivotril, vai buscar informações se você falar alguma coisa, e me deixe em paz, seu pai deve estar triste em ver o que está fazendo, sua mãe deve estar muito triste, cara, para com isso, vê quem que você tem do seu lado, fala pra mim, da família, quem que você tem do seu lado, quem que você plantou na sua vida, fala pra mim o que que você está plantando hoje, e você descreve toda hora, que o plantio é não sei o que, a colheita é obrigatória, sei lá que você escreve toda hora isso, né, você está colhendo, toda ação tem uma reação, não fique com raiva de mim, de eu estar aqui, do Adeus estar me entrevistando, porque você provocou isso, eu quero que você prove que eu sou uma médica, eu quero que você prove lá, atestado, que eu mediquei, que eu consultei alguém, que eu tenha consultório, prove, eu tenho a extensão universitária, e eu tenho meu CRT, está aqui, agora o resto você vai provar, sinto muito, por tudo que você está fazendo, a Camila está vindo, se você quiser, se eles quiserem, ela vai falar mais, sobre você, quem é o pai dela, você não cutucou, agora você vai aguentar, um beijo, obrigado Maricela, e aí, obrigado Maricela, Obrigado.